O primeiro dia do decreto que desobriga o uso de máscaras no município de Santarém dividiu opiniões entre os moradores. Agora, o item passa a ser obrigatório apenas em unidades voltadas para assistência à saúde. A medida foi anunciada na noite de ontem. Eu ainda não sabia do decreto, de maneira nenhuma, porque se eu soubesse eu não estaria nem usando, né? No momento, né? Eu não me sinto segura ainda totalmente para não usar mais máscara. Então, eu vou continuar usando, por mais que tenha liberado para não usar mais máscara. Mas eu vou continuar usando. Eu achei que tá bom, né? Porque a gente já não sabe se usar mesmo, é porque era obrigado. Não que a gente quisesse usar, mas é porque era obrigado. Agora, como não é, eu prefiro ficar sem máscara. Sim, eu vou continuar usando em ambiente fechado, porque eu acho que cada um tem que cuidar de si, né? Eu não posso usar máscara pelo outro, né? Não posso eu usar máscara e evitar que o outro pegue. Então, eu tenho que cuidar de mim. Eu acho que no momento, eu penso que o Covid vai ser uma doença que ela não vai sumir do mundo. Então, eu não me vejo usando máscara durante tanto tempo, né? Eu acho que hoje em dia o Covid já tá matando menos gente do que outras doenças. E como eu vejo que ele não vai sumir, é uma doença endêmica, né? Ela não vai sumir, a gente vai ter que conviver com ela e com as vacinas e tudo. Não tem como a gente, o ser humano, viver com máscara pra sempre. A minha opinião é que eu continuo usando máscara, né? Até porque a máscara protege de muitas coisas a gente, entendeu? É cigarro, as pessoas que fumam na rua, que não se importam com os outros, entendeu? É um espirro que às vezes a gente não sabe se a pessoa tá saudável ou não, tá bom? Então, a minha opinião é que eu continuo usando máscara, independente de ser baixado o decreto ou não, eu continuo usando. Eu, particularmente, no trabalho, enquanto eu puder, eu vou estar usando. Enquanto eu puder evitar que eu possa conseguir ou contaminar outras pessoas, caso eu esteja doente, eu vou continuar usando. Mas na minha vida pessoal, fora de casa, provavelmente eu não vou usar tanto, assim. A gente usa mais por necessidade, mas em locais que realmente tem uma necessidade maior de usar o uso da máscara. Você vai continuar utilizando a máscara? Sim. Em qual ambiente, aberto ou fechado? Aberto ou fechado, porque eu tô protegendo a minha, não os outros. Minha opinião é continuar usando máscara. É, pra quem quer sair da máscara, não é bom. Pra quem não quer ainda, pode continuar usando. Você vai continuar? Eu vou. E qual é o motivo? Primeiro, porque eu tenho dois dados de casa, né? Então não posso também arriscar. Minha mãe teve Covid, quase morreu. É, não é fácil.